Olá pessoal, tudo bem? Acabou de chegar aqui a bebê reborn, toda de silicone sólido e eu vou mostrar aqui ela pra vocês. Ela é um bebezinho prematuro, gente. Vou passar a roupinha aqui. A toquinha, a calcinha, a luvinha e a toquinha. Aqui ela. Realmente ela é bem pesadinha, bem pesadinha mesmo. Deixa eu abrir aqui, dá ótimo. Gente, olha que coisinha mais lindinha, gente. Ela veio sem pintar. Aqui é ela. Toda molinha, gente. Olha só. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!